Boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer o simpático convite que nos fizeram para vir aqui à NOBI, à Universidade da Beira Interior. Nós retribuímos e trazemos aqui dois livros que queríamos oferecer ao Núcleo de Arquitetura aqui da Universidade. São duas publicações nossas. Uma é uma monografia mais extensa, que já tem cerca de um ano e meio, e é uma publicação mais reduzida, que acabou de sair na semana passada, e que de certa forma documenta dois dos projetos que vos vou hoje aqui apresentar. Convidaram-nos para trazer aqui três equipamentos. É um desafio interessante. Eu decidi e escolhi trazer-vos um tribunal, uma piscina e um pavilhão multiusos. Começava com o Palácio da Justiça de Gouveia. Gouveia, penso que todos vocês conhecem. Está aqui perto. Tem características e condições regionais muito semelhantes aqui à Covilhã. Está aqui, é uma porta de entrada na Serra da Estrela. Isto foi um concurso público que nós vencemos em 2002 e conseguimos concluir a obra em 2011. Portanto, tivemos aqui um percurso de nove anos. Muitas vezes a arquitetura tem esta travessia. Ganha-se um concurso, depois altera-se o programa, depois muda os decisores políticos, depois volta-se a alterar o programa, depois já não é para construir e finalmente, afinal, é mesmo para construir. E felizmente, apesar destes nove anos de percurso, lá o conseguimos construir. Gouveia, como eu referi, está aqui perto. É uma visita que eu recomendo a qualquer um de vocês. Acho que é um edifício que vale a pena visitar, nem que seja só pelo seu exterior. O lote disponível para a construção do edifício está na zona central de Gouveia. É um lote quadrado que estava integralmente ocupado por uma antiga gareja. Ele está delimitado a norte por um jardim público, a sul também por um outro jardim público, a nascente numa plataforma superior, suspensa num muro, num belo muro, num envasamento de granito, uma escola do Estado Novo e a poente, mais uma plataforma que sustenta uma igreja, a igreja da Santa Senhora do Calvário, mais uma vez sustentada por um magnífico muro de granito e depois um edifício dos anos 90, claramente um erro urbanístico, um edifício com cinco pisos de altura que está completamente desinserido e desenquadrado na sua envolvente próximo. Estou-me enganar. Temos aqui uma imagem da pré-existência, a antiga gareja, a escola que eu referi há pouco à cota superior e o muro da igreja à cota inferior. E o tal edifício que foi construído em 30 nos anos 90, que altera a proporção e a relação de escala nesta área da cidade de Gouveia. Aqui mais uma vista, vemos aqui uma perspectiva do muro, os muros bem feitos, como se faziam antigamente em pedra maciça de granito, a tal volumetria completamente desajustada. Aqui uma vista do cimo da rua, o muro da escola, o muro da igreja da Nossa Senhora do Calvário ao fundo e aqui o lote disponível. Conseguem perceber através destas imagens que tínhamos um problema de cotas também difícil para resolver, que existe sempre um grande desnível entre as ruas que fazem e que rodeiam, fazem envolvente o terreno. E finalmente aqui o Jardim a Norte, um jardim fechado com estilo e características românticas que se relaciona também diretamente com a nossa área de intervenção. Qualquer projeto que nós façamos e que vocês também vão brevemente começar a fazer, já fazem enquanto estudantes, deve partir sempre de ideias muito simples. Nós devemos ter sempre uma intenção e uma atitude muito clara. Por muita complexidade que depois na fase posterior do projeto venhamos a incluir, o projeto deve ser simples e deve ter uma ideia por trás dele sempre muito simples e muito clara. Neste caso, a ideia, tirando partido do lote disponível, deste grande quadrado de 50 por 50 metros de lado e da demolição do edifício pré-existente, a ideia foi criar uma praça que permitisse, em termos urbanos, ligar os dois jardins. E esta praça deveria ser o sustentáculo do novo Palácio da Justiça, do novo tribunal. Claro que existia logo aqui algum conflito, como é que vamos ligar os dois jardins e ao mesmo tempo colocar o edifício, é fácil, vamos ter que levantar o edifício, manter a ligação visual e a ligação física por baixo. Algum do programa ficará oculto no envasamento que formará a praça que sustenta o edifício e o programa mais digno, aquele programa que envolve a sala de audiências e que envolve toda aquela magia à volta da justiça, seria elevado e seria dignificado. Portanto, esta é a ideia, a ideia principal e a partir daqui deste conceito e estas ideias quase que surgem quando fazemos a primeira visita ao terreno. Eu acho que o terreno, a primeira vez que lá vamos, aquela primeira meia hora de contato com o terreno é fundamental, porque está tudo lá. Tem é que ser muitas vezes redesenhado, repensado, reutilizado, reconvertido, mas normalmente está tudo lá. O gênio eslócio, o espírito lugar é sempre muito forte e por mais vago ou distante que ele nos pareça, está sempre tudo lá. Aqui tenho um dos primeiros desenhos e um dos primeiros esboços da nossa proposta. A ideia de levantar o edifício e dividir este programa em dois setores é difícil, porque não é fácil enterrar grande parte do programa sobre um invasamento, colocá-lo em cave praticamente, depreciá-lo, e levar outro e ter um piso de permeio completamente vazado. Tínhamos este problema para resolver, tínhamos o programa para trabalhar e para desenvolver de acordo com esta grande premissa ou com esta grande vontade. Assim, temos aqui a planta que responde ao resto do chão, a grande plataforma que é a grande praça, e o edifício que se suspende, pousado em quatro grandes pilares. Estes pilares, que são quase como uns pés, uns pés como uma mesa que delicadamente toca e pousa nesta plataforma, permitem-nos concentrar todos os acessos verticais de elevadores e caixas de escadas que nos levam ao piso superior e que nos levam ao piso enterrado, e ao mesmo tempo garantir esta premialidade visual e física, quer neste sentido, quer neste sentido, funcionando a praça em toda a sua plenitude. Claro que a diferença de cotas, que vocês viram há pouco, que nos obriga a que, neste ponto, a entrada seja de nível para a praça, neste ponto a entrada é igualmente de nível, o terreno desce, temos uma entrada já a uma cota inferior para uma praça, ou quase uma subpraça, que escavamos num maciço de pedra, e na outra extremidade temos uma grande rampa, quase monumental, que funciona de uma forma simbólica, como o acesso principal pedonal a esta grande plataforma que configura o tribunal. Vemos aqui, em corte, precisamente a intenção que há pouco estava a referir, os dois jardins, a plataforma da praça, o grande envasamento pétreo, que suspende e que eleva o programa do tribunal. Claro que aqui tivemos que recorrer a uma solução estrutural, de certa forma usada, que eu já vou explicar de seguida, queria só tentar-vos fazer perceber que um programa, um tribunal, é um programa de certa forma complexo, é dos programas mais difíceis de trabalhar que nós já tivemos até hoje, sobretudo pela questão dos circuitos e das privacidades que os vários atuantes dentro de um tribunal têm que ter. Ou seja, nós num tribunal temos o juiz, temos o réu, temos as testemunhas, temos os advogados e temos o público. E todo este grupo de atores tem que entrar na grande sala de performance, que é a sala de audiências, como este auditório, por circuitos diferentes e por caminhos independentes. Daí que a elaboração do programa seja, e a disposição do programa seja complicada. Ainda para mais, quando nós queríamos ter uma parte do programa enterrada e outra parte do programa suspensa. A primeira vez que nós explicamos isto no Ministério da Justiça, eles acharam muito mal. Mas aos poucos, nós fomos convencendo, 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 e conseguimos levar a nossa avante. Portanto, o que é que nós fizemos? Nós enterramos e colocamos sobre a praça, sobre aquele envasamento pétreo, envasamento de granito, que procura dialogar com os muros, que eu já vos mostrei há pouco, pré-existentes em granito também. Colocamos um parque de estacionamento público, o parque de estacionamento privado dos juízes, tudo o que são arquivos e depósitos, o que são as celas, e sobretudo os arquivos e os notários, os arquivos registros e notários, que têm que estar separados do tribunal e que teriam que ter acesso a independentes. Tiramos partido dessa localização, que com a tal subpraça, escavada no envasamento pétreo, permite o acesso a estas instalações. A partir da praça, e subindo por uma monumental escadaria, a céu aberto, esta praça tem uma particularidade, vocês veem, aqui está descoberta, mas que nós conseguimos criar uma praça também coberta, que é a praça que está por baixo do edifício. E esta praça é muito confortável, sobretudo em Gouveia, como seria aqui na Covilhã, porque de verão protege-nos do sol e cria um clima fresco, e de inverno protege-nos da chuva e do frio, que com esta abertura que nós criamos sobre a escada principal, ao ser inundada por um banho de luz que contrasta com a sombra que toda esta laje aqui projeta sobre a praça, nos cria quase um ambiente místico e nos anuncia a escada de uma forma inesperada, no meio de toda a sombra que a rodeia na sua envolvente. Aqui vemos o corte que eu estava a explicar há pouco, deste jardim nós podemos ter uma entrada diretamente à cota mais baixa, aposta aos pátios das conservatórias, que comunicam com o pé direito duplo, depois com a entrada e com a chegada à parte de cima do tribunal. Ao chegar ao tribunal chegamos a um grande átrio, que atravessa o edifício todo longitudinalmente, e comunica diretamente com as copas das árvores do jardim mais próximo. Aqui vemos então a planta superior do tribunal, a grande escada que nos conduz ao piso superior e a sala de audiências, que funciona quase como o coração deste corpo, deste conjunto que é o tribunal. A sala de audiências é a peça principal, que nós destacamos em conjunto com a escada como uma peça central, com uma circulação a toda a volta para permitir que depois que testemunhas, advogados, juízes, mais advogados, secretarias judiciais e secretarias do Ministério Público, possam entrar, cada uma por sua entrada e por sua porta, sem se cruzarem umas com as outras. Portanto, esta é a dificuldade maior da organização de um programa deste género. Mas avançando agora um bocado para aquilo que nos interessa falar mais, até da arquitetura, da imagem, da linguagem, que eu penso que será aquilo que para vocês também, enquanto estudantes, interessa-vos perceber como é que nós chegamos a determinadas formas e como é que chegamos a determinadas soluções neste projeto. E também, pegando um bocado até na conversa que estava a ter um bocado aqui à hora de almoço com um colega vosso, que não sei se está aí, agora não estou a ver, o vosso curso, pelo que percebi, tem uma componente de engenharia muito grande e que tem uma componente de engenharia que está presente. Eu acho que um arquiteto é o especialista em gerir todo este grupo de engenheiros e de especialidades que gravitam à nossa volta. Nós temos que ter a capacidade de conjugar, de ter uma ideia, a tal ideia forte, a tal ideia que nos permite, com simplicidade, e quase com rabisco ou com desenho, com esqueço, dizer o projeto é esta ou a ideia é esta, mas depois temos que a conseguir concretizar e aí precisamos dos engenheiros. E os engenheiros, sobretudo os engenheiros de estruturas, que para mim é peça fundamental neste diálogo que ele tem com a arquitetura, é fundamental que esteja presente logo desde a fase inicial do projeto. O diálogo entre o arquiteto e o engenheiro tem que ser permanente e constante. Sempre liderado pelo arquiteto, porque o arquiteto tem a ideia e tem sobretudo subjacente e presente todos os cantos e recantos que cada uma das salas do projeto e cada uma das salas e dos espaços devem obedecer, mas o engenheiro dá-nos uma informação técnica que nos é vital. E aqui neste projeto, como em muitos outros, como já viram na primeira imagem, é um projeto em botão à vista. E porquê o botão à vista aqui neste caso? Uma das razões prende-se sobretudo pela solução estrutural que tivemos que encontrar para elevar e suspender o edifício. Todo este perímetro do edifício corresponde a uma parede-viga estrutural que permite que, apoiado nos núcleos que tinha apresentado anteriormente, as paredes-vigas que eu há pouco falei que andam no perímetro do edifício e depois mais de quatro paredes-vigas que fazem o perímetro interior do edifício são as paredes que sustentam e que o levantam do chão. Nós desde logo percebendo que tínhamos aqui uma componente do botão armado tão forte, já que vamos precisar ter estas paredes-vigas, se calhar poderia ser interessante explorar o botão armado como solução para o exterior do edifício. Paralelamente, o botão à vista é um material que nos agrada muitíssimo porque é um material que tem uma plasticidade e uma capacidade de se adaptar a formas mais arrojadas e mais ousadas que mais nenhum material tem. E neste caso, o botão armado também tem uma nobreza e tem um acabamento final quase que se compara a uma pedra natural. É a pedra artificial mais interessante que existe porque nós conseguimos esculpi-la, conseguimos moldá-la, conseguimos trabalhá-la com as formas quase que entendemos. Temos é que ter um bom engenheiro a trabalhar connosco. Isso é sempre fundamental. Portanto, percebida esta necessidade destas paredes-vigas estruturais e a vontade de utilizar um material como o botão branco, que além de mais, tendo nós aqui a trabalhar numa cidade tão perto da serra, pareceu-nos que havia também aqui uma analogia interessante, o branco, o brilho que este edifício tem quando é batido pelo sol e aqueles prismas que o edifício desenha, quase que se podem, em termos de analogia, referenciar um cristal de gelo à neve que está sempre no nosso imaginário. Para mim, Serra da Estrela sempre foi neve e no imaginário, na maior parte dos portugueses, Serra da Estrela associa-se muito à neve. E este prisma que nós quisemos trazer aqui para Gouveia também tem muito disso, também tem muito das faces que um prisma de gelo tem quando é batido e quando a luz reflete em todas aquelas arestas, em todas aquelas faces que o fazem brilhar. Mas isso não é tudo, não é? Nós tínhamos aqui um problema ainda mais complicado para resolver que era a questão de como rasgar e como fazer os vãos, como iluminar este edifício. Todos nós sabemos que um edifício da justiça é um edifício que tem graus de privacidade e de recato completamente diferentes de qualquer outro tipo de edifício, nomeadamente de escritórios ou de serviços. Aliás, todos veem recorrentemente em Lisboa aquele conjunto de edifícios que foi aproveitado para o campo da justiça, que os juízes e todos os seus ocupantes estão a reclamar, isto tem visibilidade mais, não temos privacidade, isto tem visibilidade mais, não temos privacidade. Isto foi um dilema com o qual nós nos defrontamos logo de início, como é que nós íamos conseguir essa privacidade sem ter janelas ridículas, não é? Que se ficassem perdidas na massa e naquele volume de botão que conformava a volumetria do edifício. Então, procuramos no passado como é que já tinha sido resolvido este problema, sobretudo ao nível das fortificações, quando tínhamos castelos, torres, em que se desenhavam as seteiras, que eram frestas extremamente fechadas por uma questão de proteção, mas que se abriam para o interior, para as pessoas poderem estar ali escondidas, ou no sentido contrário, nos conventos, nas igrejas e nos mosteiros, quando tínhamos os vãos na face interior reduzidos, mas que tentavam abrir para o exterior para ganhar luz e garantindo assim a privacidade no interior. Estudando todo este conjunto e um grande conjunto de vãos que tinham sido resolvidos no passado, sempre em paredes muito espessas, que era o nosso caso, nós tínhamos ali uma grande parede, uma grande parede de botão com uma grande espessura, encontramos uma solução que nos pareceu bastante interessante e que resultou, que foi fazer transparecer para o alçado exterior a métrica da modulação interior dos compartimentos, desenhar a janela que seria mais adequada a cada um dos compartimentos, o juiz tem uma janela, o advogado tem outra janela, a testemunha tem uma janela, as secretarias têm outra, os sanitários têm outra, e depois tentar ampliar essa janela para o exterior, abrir estes planos diagonais, de forma a que o edifício ganhe luz e a janela pareça maior do que aquilo que na realidade ela é. Aqui um detalhe construtivo, isto até mais para vos chamar a atenção para a importância da promenorização e do detalhe, porque se nós queremos atingir o nível de rigor, de execução do projeto que vemos aqui, por exemplo neste, temos que fazer um trabalho exaustivo de promenorização e detalhe, e encontrar as melhores soluções construtivas, e os melhores detalhes que vão de encontro àquela nossa ideia inicial, que no início é sempre muito simples, é sempre um esquiço, é sempre uma ideia. E vemos aqui então todo o volume superior, que está suspenso sobre a praça, é integralmente executado em botão branco, as tais grandes paredes-vigas que sustentam e que elevam o edifício, e o envasamento em pedra, que reveste os compartimentos que estão escondidos sobre a praça, e que dialoga com os muros de pedra pré-existentes, na envolvente deste Palácio da Justiça. Trouxe aqui também algumas imagens da fase de obra e de construção, que penso que também poderão ser interessantes, sobretudo numa perspectiva de aprendizagem. Nós já temos tido alguma experiência com o botão branco, este não é o primeiro edifício, já fizemos dois edifícios antes deste em botão branco, e o botão branco, ou qualquer botão arquitetónico, exige um desenho de preparação de cofragem, cofragem de tiges, as tiges, eu penso que saberão, as cofragens são definidas por estes planos, que é a dimensão e a geometria das peças de madeira que encostamos para botonar, as tiges são os resultados dos varões que temos que tensionar para assegurar a cofragem interior à cofragem exterior. Tudo isto, quando se faz um projeto de botão à vista, deve ser planeado e desenhado, e logo integrado na própria arquitetura e na estrutura ao mesmo tempo, para que depois não tenhamos dissabores de, tínhamos imaginado um edifício belíssimo todo em botão, mas depois aparece uma série de furos, aparece uma série de riscas, aparece uma série de marcas, aparece uma série de juntas de botonagem, que não estávamos todos à espera. Também aqui, queria-vos mostrar a solução que escolhemos para as inscrições Domus Justiça, todos os planos da justiça têm que ter na sua entrada ou no local que o arquiteto melhor entender, a inscrição a dizer Casa da Justiça, Domus Justiça em latim, de uma forma geral vemos sempre umas letras, umas vezes mais bem desenhadas, menos bem desenhadas, maiores ou mais pequenas, nós aqui estando a fazer um edifício que eu considero quase como uma escultura, pareceu-me mais interessante que as letras e que as inscrições estivessem gravadas e que fizessem parte da própria alma do edifício. Daí que tirando partido os quatro pilares, estes são os quatro pilares que sustentam e que suspendem o edifício no piso exterior, em cada uma das oito faces dos pilares, gravamos sempre Domus Justiça, de uma forma desfasada, para que em qualquer aproximação que façamos do tribunal, temos sempre a leitura cruzada dos dois planos, um a dizer Domus e outro a dizer Justiça. Isto é uma solução que resulta porque não estamos a introduzir ali mais nenhum terceiro elemento, não estamos a introduzir letras em assinox, ou letras em latão, ou letras no material, quer que seja. Isto parece que faz parte do edifício, é algo que ninguém já pode retirar, ninguém pode substituir. Isto foi feito à base de um letras em alto relevo, em poliestirene estordidas, que são aplicadas no painel, 5 cm de espessura, para dar uma boa relação de luz-sombra, para as letras ficarem bem vincadas, e penso que o efeito final é bastante interessante. Aqui, aquilo que eu já falei um pouco há bocado, a importância de desenhar, e neste caso de rebater todos os painéis e todas as tiges, de forma a que o desenho saia harmonioso de acordo com a nossa intenção de projeto, ao mesmo tempo também pensar que isto não pode ser tudo botonado de uma só vez, as botonagens são feitas de uma forma parcial, e temos que pensar onde é que para a primeira, onde é que começa a primeira e acaba a segunda, de forma a que a imagem final do edifício continua a ter aquele caráter monolítico e escultórico, de uma peça só que era pretendido. E muitas vezes o que acontece é precisamente isso, se também não pensamos nesta questão das juntas de botonagem, temos cicatrizes no botão à vista que depois são irreparáveis e que não há remédio. Aqui conseguimos com esse estudo bastante cuidadoso, onde fomos fazer a junta no sítio mais improvável, aparentemente parecia que era mais fácil separá-los nos planos mais à face e planos verticais, mas os planos côncavos e convexos que aqui se geram ficam mais escondidos e são mais resguardados para albergar essas cicatrizes. Aqui mais umas imagens da fase de tonagem. Aqui um dos grandes, cada painel destes obtecia um grande molde, isto é quase um barco, estas peças são peças de carpintaria absolutamente fantásticas. E aqui uma imagem já do edifício concluído, aquilo que eu referi há pouco, em cada aproximação que se faz do edifício, lemos o domo de justiça. A outra ideia também forte, que era garantir este atravessamento, esta ligação em termos urbanos, já está a ser utilizada. Os miúdos das escolas já o fazem para fazer esta travessia. Isso é o mais gratificante que podemos ter na arquitetura, nem é o reconhecimento, nem de revistas, nem de prémios, é ver que as pessoas, quando estão a utilizar os nossos objetos, que os estão a utilizar como nós pensamos. E que eles realmente estão a ser úteis e estão a ser bem aproveitados. Aqui um pormenor que eu não referi há pouco, mas uma caixa de elevador que permite o acesso ao parque de estacionamento público, que está camuflado aqui por baixo da praça. E a grande transparência que o edifício gera por baixo do piso que aqui conseguimos elevar. Aqui a importância dos tais prismas de luz e do efeito que a luz, conforme vai rodando em volta do edifício, por causa destas arestas vivas, que também foi uma outra das lutas na obra. Normalmente, em botão armado, nunca querem fazer arestas vivas, querem sempre viselar, porque têm medo que parta ou que não fique bem. Nós aqui conseguimos que a aresta viva funcionasse, assim temos a garantia que a linha de sol e a linha de sombra, consoante o sol vai rodando, que vai exatamente até o limite do edifício e cria este efeito plástico. Bastante interessante. Aqui uma vista de um outro alçado, em que não se conseguem perceber as juntas de botonagem, que é uma das nossas preocupações. Aqui vemos claramente o quanto desajustado está aquele edifício ao fundo. Aqui o alçado voltado para o Jardim a Norte. Aqui o grande foie, o grande espaço de chegada à parte superior do tribunal e aqui a entrada para a tal praça ao nível inferior, que há pouco tinha referido, e o envasamento pétreo em granito maciço que se relaciona com os muros na envolvente próxima. Aqui uma perspectiva, a escada que sobe ao piso superior, o tal pátio das conservatórias e dos registros ao nível inferior, a leitura sempre presente de homos, justiça, de qualquer lado que nos aproximamos do edifício, e o grande foie. Também foi importante aqui o estudo da caixelharia. Nós temos sempre que ter muito cuidado quando desenhamos a caixelharia, porque em determinados edifícios, e neste edifício com este caráter monolítico e escultórico, nós queremos que a caixelharia tivesse o mínimo de presença possível. conseguimos arranjar um perfil em alumínio extremamente esbelto, que abre, e que funcionou exatamente como aquilo que pretendíamos. Este é um perfil de fachada contínua, mas que nós utilizamos não como fachada contínua, como janela individual. Aqui já há um aspecto do vazado, e da visibilidade, e da escada que nos conduz ao piso superior. aqui a sensação, aquilo que eu vos falava há pouco, de estar sobre a praça coberta. Eu acho que isto é fundamental neste projeto, esta sensação de proteção, de cobertura que a praça gera, e depois o grande vazado que ilumina, de uma forma surpreendente, a escada que nos leva ao piso superior. Aqui o patamar que faz a chamada para a escada, e a escada que conduz à porta de acesso e de entrada no tribunal. Aqui o pato exterior, que como não tem janelas nem fenestrações, já tem um desenho mais livre de plenos e de massa. De certa forma, tentam esmagar e esmagar e comprimir a escada. A escada quase fica comprimida aqui dentro deste espaço. E a chegada ao foie, as copas das árvores aqui nesta fase tinham sido cortadas. Estas tílias normalmente estão muito mais altas. Elas foram rapadas e há aqui um contacto quando elas voltarem a crescer muito agradável e uma relação muito agradável entre este pano de vidro e estas tílias. Aqui o foie. A tal caixa que inclui a escada e a sala de audiências que nós autonomizamos ferrando-a integralmente a madeira. O acesso à sala de audiências. O interior da sala de audiências em que a sala de audiências não pode ter vãos nem pode ter janelas diretamente abertas para o exterior. Lá está por essa questão de privacidade total. Daí, para que ela tivesse uma boa luz natural, nós criamos um conjunto de lanterninhos que percorrem a sala de audiências de um lado ao outro do seu sentido transversal e que a iluminam com uma luz difusa, mas abundante, que permite que durante todo dia ela funcione sem ter os candeeiros pendurados do piso superior e iluminam a sala durante a noite. Todo este mobiliário com exceção das cadeiras dos juízes foi desenhado especificamente para este projeto. Há aqui uma tentativa de uniformizar a solução, ou seja, a madeira reveste tudo, envolve tudo e vira para todos os lados. Voltamos ao átrio e ao foie. Os corredores que envolvem esta grande caixa de madeira são revestidos a mármore e têm também um lambrinho de mármore até aos 2 metros, até à altura das portas. É sempre importante que estes edifícios em termos de acabamento tenham alguma nobreza e tenham alguma dignidade. Aqui a zona das secretarias e os balcões das secretarias. Aqui a traseira do balcão que ainda não estava ocupada. Esta janela é a janela tipo que funciona para as secretarias. Aqui uma sombra produzida dentro de uma sala. Aqui uma janela tipo da sala das testemunhas e aqui já algumas imagens do efeito que não resultou como nós pretendíamos porque era suposto que esta iluminação não tivesse esta marcação tão linear mas que sim que funcionasse quase como um banho de luz que iluminasse a totalidade dos pilares e deixasse em sombra o fundo da laje. Andámos com soluções para trás e para a frente com os leds e com tiras mas tudo depois por uma questão mais até economicista tivemos que aceitar esta solução. e aqui uma vista do pátio e do foie no piso superior a escada e a relação com o pátio ou a cota inferior e aqui o pátio onde funcionam os registros e as conservatórias e a grande laje esta grande praça coberta que funciona dois pisos acima mas que dá este espaço uma escala e um abrigo que quanto a mim funciona extremamente bem. e aqui a relação com o jardim e a necessidade da rampa de acesso para trazer as pessoas a este pequeno pátio isto é quase como na pedra escavar mais um pátio de pedra isto funciona tudo por uma questão de subtração e de adição de materiais nós aqui adicionamos uma plataforma em pedra e depois dessa plataforma de pedra subtraímos um pátio e uma pequena praça avançava agora para um segundo projeto umas piscinas é engraçado que os três projetos que eu trago cá são projetos que de certa forma estão inseridos e integrados num contexto muito regional tal como aqui a Covilhã um projeto é em Gouveia outro projeto é aqui nos Açores numa pequena povoação perto de Ponta Delgada e o terceiro projeto será em Lamego não estamos aqui não estamos na franja litoral nem estamos nas grandes cidades estamos no interior tal como estamos aqui na Covilhã isso foi uma coincidência mas é interessante este é um projeto que surge de uma forma diferente enquanto que eu tinha sido um concurso público e este foi um convite direto do presidente da câmara que é uma coisa relativamente invulgar mas que na altura nos soube muito bem como é evidente e sobretudo fruto de um conjunto de projetos que já tínhamos feito no passado aqui nas Ilhas dos Açores e sobretudo em São Miguel que o presidente reconheceu como bons e que nos convidou para este desafio e o desafio consistia em construir um complexo de piscinas cobertas que era um programa que nós nunca tínhamos feito portanto logo à partida ficámos entusiasmados e rapidamente nos metemos num avião e fomos e fomos para os Açores os Açores eu penso que quem não conhece deveria visitar urgentemente são uma espécie de território que quando eu fui lá em 87 a primeira vez parece que tinha parado no tempo parece que tinha recuado 30, 40 ou 50 anos atrás não só pelo seu estado de paisagem natural e de vegetação absolutamente fantástico mas também porque em termos urbanísticos parecia que estavam tudo funcionava à volta de pequenas vilas pequenas aldeias pequenas populações com uma escala de habitação unifamiliar não havia habitação plurifamiliar pura e simplesmente com uma raríssima exceção nos edifícios marginais em Ponta Delgado portanto a primeira vez que fui aos Açores foi quase uma viagem como fazer uma viagem imaginária no tempo e quando fiz a primeira viagem até à povoação até em contraste com a viagem que fiz hoje até aqui à Covilhã eu cheguei à Covilhã no instante demorei duas horas e pouco antigamente passava-se por uma série de terras e terriolas e estradas incontornava e neste momento tenho uma autoestrada que me traz diretamente até aqui aqui nos Açores eu para fazer a ligação entre São Miguel e a povoação que são cerca de 50 km eu normalmente até demoro uma hora e meia porque a estrada ainda é aquela estrada antiga lindíssima que acompanha as curvas de nível que acompanha a montanha e que nos vai permitindo ver compreender e contactar com a natureza e com as povoações e com as localidades de uma forma que hoje é impossível hoje vamos na autoestrada a 140 ou 150 não vemos nada vamos é concentrados a ver se há algum radar para nos apanhar ali por perto senão temos que baixar para 120 mas também condicionamos a não ver nada ainda mesmo portanto este projeto está num sítio está potencialmente localizado num sítio magnífico mas de facto da primeira vez que lá fomos ficamos de certa forma desapontados o presidente levou-me ao terreno o terreno estava integrado num complexo desportivo que já existia já tinha um campo de futebol já tinha um conjunto de piscinas já tinha uma série de outros edifícios de apoio e já tinha também este terra pleno que aqui vemos onde eles faziam algumas atividades de atletismo ao ar livre e eu quando cheguei ao terreno fiquei um bocado surpreendido não estava à espera daquilo estava à espera de um terreno mais virgem de uma situação se calhar até um bocadinho mais urbana aqui não existiam referências nenhumas a única referência que existia era a destruição que tinha aqui sido feita com a construção deste complexo com a colocação de uma parafernália de postos de vedações de muros de escadas de rampas e sobretudo com este abrupto terra pleno que foi feito impondo um enorme corte à volumetria natural que esta encosta aqui tinha a primeira reação muitas vezes ao contrário do que é habitual foi de alguma desilusão e até de algum sorriso amarelo o presidente a dizer já tem aqui o terreno planinho já nem é preciso gastar muito dinheiro em escavações está pronto é só desenhar uma piscina bonita e pôs-a aqui em cima e está o som arrumado e eu assim com um sorriso um bocado amarelo dizia pois, deixa-nos pensar um bocado deixa-me ver como é que vai ser mas ficou logo percebido que aqui a intervenção teria que ser completamente diferente nós íamos ter durante alguns momentos até esquecer a piscina isto teria que ser um exercício muito mais de reconstrução de paisagem de reconstrução de um novo território do que propriamente pensar logo na piscina e essa ideia de reconstrução de novo território levou-nos para o patoponime e para o conceito de uma fajé o que é que é uma fajé? nos Açores uma fajé é um terreno que resulta de uma erupção portanto quando acontece uma erupção volcânica a lava escorre a grande velocidade pela encosta abaixo mas quando começa a contactar com as águas frias do oceano começa a solidificar e a formar grandes maciços do asalto de forma irregular mas sobretudo com uma cobertura plena que com o decorrer dos anos se vai tornando num terreno extremamente fértil para a agricultura e para o cultivo e para o pastoreio e gera-se um terreno um novo território gera-se um terreno pleno com os maciços do asalto cinzentos escuros sempre bem presentes mas com uma cobertura muito agradável porque se transforma e nos Açores rapidamente se transforma numa cobertura verde esta foi foi a nossa ideia foi a nossa referência para a abordagem deste projeto a tal ideia muito simples a tal ideia que está sempre subjacente a qualquer projeto por mais complexo depois que ele mais tarde se torne foi precisamente tentar resolver e recriar aqui um novo território recorrendo à ideia do que seria uma feijã do que é que seria uma escorrência de lava e do que é que seria a reposição daquela encosta na sua forma natural e original assim tirando partido do corte abrupto que tinha sido feito na volumetria natural da encosta nós se fôssemos adicionando programa a esta volumetria e estruturando o programa de uma forma inteligente e que nos permitisse prolongar e rematar as cotas que estavam ali pendentes na encosta provavelmente conseguiríamos encaixar aqui o nosso complexo de piscinas recriando este novo território ou seja refazendo a paisagem dessa forma o projeto o edifício vai se encostar ao taludo que foi que tinha sido que tinha sido aberto aberto pela câmara e vai procurar refazer refazer uma volumetria recriar ou criar um novo território apoiado numa praça à cota mais baixa quase como uma base que lhe dará suporte mas também funciona da mesma forma fragmentada que funcionam os volumes na sua cota superior claro que isto nos colocou logo um problema à partida nós só queríamos queríamos que a intervenção tivesse um caráter muito minimalista muito purista muito fiel ao seu conceito inicial ou seja nós só queríamos ver basalto e verde não queríamos ver mais nada mas tínhamos um programa para resolver tínhamos uma série de equipamentos técnicos para integrar tínhamos todas as questões lá está que eu há pouco referia das engenharias que gravitam em volta da arquitetura que teríamos que resolver para além de um programa que poderia não se compadecer com esta necessidade ou vontade de fragmentar a volumetria para que ela não tivesse um caráter maciço e que de certa forma recriasse o efeito daqueles dedos de basalto que escorreram pela montanha abaixo e que solidificaram de uma forma irregular começámos por trabalhar o programa e tentá-lo associar e separá-lo em grupos em grupos que depois estavam separados por estes corredores mas que depois teriam ligações pontuais para que tudo pudesse funcionar e conseguimos com esta separação em grupos criar estes enfiamentos visuais que permitem sempre para leitura leitura de percursos visuais e físicos neste sentido que desfragmentam a volumetria e que permitem o contacto da praça com a encosta e da encosta com a praça assim como é que conseguimos organizar o programa o programa basicamente numa piscina tem sempre um tanque principal a piscina convencional tem um tanque principal de 25 metros e tem um tanque de aprendizagem mais pequeno de cerca de 12 metros e meio tentámos encostar estes dois tanques ao corte na encosta e no taludo porque era aí que tínhamos mais pé direito para conseguir encaixar a volumetria das piscinas e a partir desta localização tentámos desenvolver todo o restante programa assim associado ao tanque principal e porque era aquele que tinha que ter maior volumetria colocamos o bar as zonas sanitários e o bar a funcionar em dois pisos porque temos uma esplanada no piso superior e as caixas de escadas lá está tirando partido a maior volumetria que existe neste ponto naquela extremidade o público para poder assistir aos espetáculos que aconteçam na piscina tinham um corpo que lhes era integralmente destinado com uma entrada independente para o público que já poderia ser mais baixo que já não precisava um estante de pé direito esta piscina de aprendizagem que também já não precisava tanta volumetria desfragmenta-se ao chegar à praça em dois volumes os balneários dos homens e os balneários das senhoras que por sua vez ainda se subdividem na entrada principal e no balcão de recepção por último aqui um corpo mais comprido mais baixo e mais extenso que incorpora as áreas de direção as áreas de balneários técnicos e funcionários e as áreas de primeiros socorros e as áreas técnicas de apoio ao funcionamento da piscina os campos de tênis que já lá existiam foram redesenhados e reintegrados dentro desta filosofia de muros e de maciços de vasalto criando-se aqui no seu remato uma grande área técnica para caldeiras e uma série de outros equipamentos que complementada com o chiller que está colocado naquele ponto e com mais alguns equipamentos que estão enterrados sobre a piscina e nas traseiras no taludo do terreno nos permitiram que a cobertura ficasse completamente livre de qualquer tipo de máquina ou de qualquer tipo de equipamento que aliás como vos tinha explicado foi uma das premissas fundamentais do projeto ou seja na cobertura a única coisa que nós temos são lanternins porque aqui também tínhamos um outro problema para resolver que era o problema da iluminação natural nós pretendíamos que este edifício apesar de estar parcialmente enterrado e de ter muito poucas fenestrações e vãos para ser fiel ao princípio do maciço de vasalto com aquele caráter monolítico todos estes espaços precisavam de luz natural para funcionar daí temos recorrido ao lanterninho o lanterninho que quase que funciona como um conjunto de pedras que estão pousadas na cobertura e que juntamente com os rasgos que eu há pouco mostrei longitudinais que existem e que ligam a praça à encosta são os pontos que nos garantem a eliminação interior dos vários espaços que funcionam aqui na envolvência dos tanques aqui algumas imagens da obra aqui os dois tanques adoçados à encosta aqui o desenvolvimento da estrutura ou da superestrutura que irá que irá aguentar a grande nave que conforma o tanque principal tivemos que optar por uma solução de muro contínuo de botão armado para conseguir aguentar os grandes vãos que eu dentro em pouco já vou explicar que existem depois do interior da piscina e aqui ao fundo o grande muro de suporte que irá receber as terras de encosto e que farão o prolongamento da encosta que eu referi aqui uma perspectiva contrária em que se vê o edifício a crescer indo de encontro à volumetria do terreno original aqui já uma fase posterior em que o terreno já está modelado em que já temos as terras preparadas para receberem a relva e agora como há pouco falei da questão do botão branco ia falar um bocado da materialidade deste edifício de início a solução estava muito clara para mim que seria um edifício revestido a basalto nos seus paramentos verticais e coberto com relva na sua cobertura só queria estes dois materiais não queria mais nada basalto e relva claro que quando fizemos o primeiro projeto de execução e o orçamentamos o promotor disse-nos logo a câmara que não tinha dinheiro para construir este edifício que estava caro demais e sobretudo que o basalto o basalto é pedra é pedra da região é pedra que resulta da erupção vulcânica que é uma pedra cinzenta escura parece uma pedra pomos muito porosa e que varia muito consoante o teor de humidade a chuva e o sol portanto ela clareia e escurece com muita facilidade o que é interessante porque o edifício parece que ganha um caráter mutante e parece que vai mudando consoante o clima também muda todos sabemos que nos Açores podemos apanhar as quatro estações de um só dia desde o sol até a chuva e vemos que o edifício também acompanha essa mutação o edifício revestido a este material ganha também esse caráter mutante não foi possível não tínhamos orçamento e estávamos muito limitados em termos orçamentais para revestir o edifício a basalto surgiu-nos uma segunda ideia uma alternativa nem sempre em arquitetura por várias restrições e constrangimentos conseguimos fazer exatamente tudo aquilo que queremos como tínhamos pensado a estrutura do edifício em muro de botão contínuo porque não pigmentar o botão e estudar uma composição do botão que em termos de cor nos aproximasse a cor do basalto e depois posteriormente botonar todas as paredes e deixar o edifício em botão à vista é exemplo de outros edifícios que já tínhamos feito nunca tínhamos feito em botão negro isto é chamado botão negro ou botão pigmentado cinzento o cliente aceitou esta solução porque em termos económicos realmente encaixava dentro do budget que tínhamos disponíveis para a elaboração do projeto e avançou-se para a obra o que aconteceu foi que aqui nos Açores a equipa que o empreiteiro disponibilizou para fazer esta obra de botão armado não tinha conhecimentos nem estava preparado para fazer o chamado botão arquitetónico ou botão à vista e apesar do nosso caderno de encargos e de todos os alertas que fomos fazendo logo no início da obra para os cuidados que era necessário ter para a elaboração destes paramentos a exterior em botão porque depois do botão estar executado já não havia nada a fazer era aquilo era aquela aquela seria a imagem exterior do edifício não havia reparações não havia remendos a execução correu muito mal o botão ficou muito mal executado foi um desgosto a primeira vez que lá fui que tinham executado as primeiras paredes já eram paredes com uma dimensão significativa em que as cofragens estavam mal aplicadas os desenhos de cofragens estavam errados as tijas estavam mal posicionadas o botão estava cheio de xoxos os xoxos as falhas há sítios onde o botão não chega e portanto fica com buracos fica com com uma má qualidade de execução que até prejudica a sua eficácia enquanto elemento estrutural portanto ficamos foi uma desilusão muito grande houve ali uma luta muito grande com o empreiteiro porque nós queríamos demolir queríamos alterar era preciso fazer direito a todo custo não houve grande força por parte do ano de obra então tivemos que mais uma vez tentar equacionar uma solução alternativa houve uma primeira alternativa que nos agradou que poderia ser reparar esses xoxos tapar as tijas e depois tentar vos jardar tudo por cima ou seja vos jardar seria aplicar ao botão um martelo mecânico que o pica e que lhe dá textura e que oculta alguns defeitos que poderão existir durante a sua execução e que era uma solução que também nos agradava porque mantinha o caráter monolítico mantinha a cor mantinha a homogeneidade e até ganhava alguma textura que aproximaria mais do basalto no seu estado natural na paisagem mas aí foi um preiteiro que depois de fazer os primeiros metros quadrados de botão vos jardado viu que vos jardar todas aquelas paredes em todo aquele perímetro lhe ia custar uma fortuna e disse não, esta solução não a consigo fazer não é possível porque não temos dinheiro para este tipo de reparação mais uma vez houve ali grande discussão porque nós argumentávamos que ele então teria que demolir e ele não queria vos jardar e estávamos neste dilema nesta angústia muitas vezes as obras chegam ao fim mas há um percurso angustiante que vamos percorrendo ao longo da sua execução por variedíssimas razões neste caso era o acabamento exterior do edifício que era vital para o sucesso desta intervenção e numa viagem que eu estava a fazer a Barcelona fui visitar o edifício do Herzog o Fórum aquele edifício triangular penso que conhecem no fim da diagonal em Barcelona que fiquei surpreendido que o seu revestimento exterior que era um revestimento extremamente rugoso uma espécie de um roboco de uma argamassa que era projetada de uma forma muito irregular e de uma forma muito uniforme e que dava uma textura extremamente interessante ao edifício e pensei isto poderia ser uma solução para nós utilizarmos nos Açores era pegar nos inéditos que lá existem negros as areias que existem negras continuar a juntar algum pigmento fazer uma argamassa muito tosca e projetá-la de uma forma muito rudimentar contra as alvenarias criando propositadamente ondulações e zonas mais espessas e zonas menos espessas fez-se uma experiência desta solução da tal argamassa pigmentada projetada e foi essa a solução que acabou por se implementar e se aplicar e se aplicar aqui no edifício garantindo assim a sua cor cinzenta o seu caráter e a sua associação ao basalto e sobretudo aquele caráter e aquele caráter mutante porque este reboco é capaz de absorver a água e de absorver a umidade e de escurecer ou de clarear quando o sol lhe embate e o seca vemos então aqui uma imagem já da obra terminada os tais lanternins e as clarabóias que nós pretendíamos que fossem e funcionassem como pedras as coberturas do edifício completamente limpas de qualquer outro tipo de elementos mecânicos ali os pátios e as zonas técnicas que ocultam alguns desses equipamentos a vista e os campos de tênis que os conseguimos resguardar ali por um conjunto de muros também chapiscados nesse mesmo material que depois se estendeu aos muros envolventes da praça tendo escolhido depois para a própria praça em si que em vez de funcionar em basalto como inicialmente também teria imaginado acabamos por fazer também um acabamento em botão um botão vassourado também um botão com o mesmo pigmento e com a mesma com a mesma tonalidade com a mesma tonalidade do do botão envolvente aqui uma perspetiva do percurso pedonal que criamos aqui ainda faltaria sobretudo na outra extremidade do percurso fazer um cordão de hortências ou de hidrâncias que fecharia a vista e a perspetiva no outro sentido que não é muito agradável e que é um elemento também muito típico e heretrístico da paisagem da paisagem açoriana pronto como podem ver a volumetria as volumetrias ganham esta forma absolutamente desfragmentada o programa está aqui todo integrado não temos vãos temos algumas aberturas algumas escavações pontuais nos grandes paramentos que nos marcam as entradas e depois temos os tais enfiamentos visuais que nos separam as volumetrias e que permitem uma perspectiva e uma ligação direta com o verde da encosta e ao mesmo tempo a iluminação no espaço e no interior aqui mais uma vez neste edifício e pela dimensão que esta volumetria tinha achamos interessante fazer a gravação em negativo da designação do edifício complexo de piscinas cobertas do município da povoação e ali em cima vemos um dos poucos vãos que existe escavado lá está no maciço de rotão para que este não perca massa é muito importante esta noção e esta sensação de massa que é onde vai funcionar uma pequena esplanada do bar que está à cota de baixo que foi o único ponto que neste terreno que nos foi disponibilizado que tem uma vista interessante para a montanha e para o mar aqui uma fotografia já num dia de funcionamento da piscina e este banco que colocamos à entrada que no início e houve quem dissesse que ele poderia parecer bastante distenso e exagerado verifica-se que até acaba por funcionar bem e dar jeito para as equipas que aqui vêm a tal separação das volumeterias e dos grandes maciços do basalto aqui assinalado por umas caixelarias que foram desenhadas por nós em ferro e que têm uma presença mínima o mais reduzida possível de modo a que o vidro e a transparência prevaleçam sobre o desenho da caixelaria isto é um pormenor isto foi o padre que veio vencer a obra na sua inauguração e aqui cá está as separações entre os maciços do basalto os pontos de contacto para a ligação funcional do programa e as perspectivas e as vistas em contínuo pela encosta acima aqui a entrada o ato de entrada no interior já conseguimos que o basalto fosse o material utilizado está sempre cedência há sempre uma negociação e utilizamos o basalto nestas ripas muito fininhas quase com uma estereotomia de um soalho de madeira por uma razão estética mas também por uma razão económica que isto acaba por ser feito com uma série de sobras das grandes pedras que eles cortam e estes restos foram aproveitados e foram aqui colocados nos paramentos e nos pavimentos dos espaços interiores da piscina aqui uma zona do bar e o contacto do bar com o tanque principal aqui o bar visto na outra perspectiva todo o edifício e é fundamental neste tipo de edifícios públicos eu ainda ouvi o arquiteto gigante falar de manhã e ser-lhe colocado à questão do azulejo nós todos os edifícios públicos que desenhamos contextualizado com o material que normalmente usamos no pavimento todos eles têm um lembrinho que protege e que dá garantia que as paredes não tenham uma degradação acelerada que teriam se as revocássemos por aí simplesmente ou se colocássemos qualquer outro tipo de material de restimento que não fosse resistente assim o basalto existente nos pavimentos contamina as paredes até à cota das portas temos sempre aqui uma linha que percorre todo o edifício aos dois metros neste caso conseguimos fazer uma linha rigorosa conseguimos que eles fossem rigorosos nesta matéria e esta linha define o que é que é o espaço de lembrinho que se pode molhar e que se pode sujar e que é facilmente lavável das zonas mais limpas e mais brancas mais polidas ao lado do edifício aqui vemos o efeito de iluminação natural que nos é garantida pelos interstícios que resultam entre as volumetrias e o efeito de luz é muito bonito porque cria uma luz escorrida uma luz que pousa sobre esses pavimentos de basalto e aqui lá está aquilo que eu dizia há pouco da expressão mínima das caixelharias e da relação que conseguimos estabelecer entre a pedra de basalto natural e o tal reboco ou argamassa pigmentada chapiscada que utilizamos no exterior aqui mais um exemplo da iluminação que escorre por entre estes maciços e que ilumina os espaços da piscina aqui é a zona de público a questão estrutural que eu falava há pouco nós temos aqui um grande vão de 25 metros que suspende toda esta parede toda esta parede de betão que está que está por cima e que garante que o público possa estar possa estar colocado aqui não se vê bem possa estar colocado aqui nesta extremidade e que e que assista aqueles espetáculos que decorrem na piscina vemos aqui a luz mais uma vez a luz mais uma vez ali a relação entre os tanques e a iluminação zenital garantida pelas tais pedras que colocamos na cobertura aqui a grande nave com 7 metros e meio de altura que está oculta e integrada na paisagem aqui a presença sempre da encosta e a relação com a encosta mais uma perspectiva do tanque aqui a relação entre tanques isto também é importante o tanque de competição o tanque de aprendizagem e os gabinetes dos professores que têm que ter sempre um contacto visual e uma monitorização sobretudo do que é que se está a passar na piscina de aprendizagem mas também do que se está a passar na piscina de competição aqui a vista contrária do gabinete dos professores e a relação com os tanques e aqui uma imagem de um dia de competição os balneários aqui nos balneários já não usamos já não usamos o basalto usamos um epóxi autonivelente que vira para as paredes e que reveste as paredes também para as proteger aqui novamente o espaço sanitário e o acesso ao piso superior que tem dois acessos à esplanada podemos aceder por esta escada mais solta ou por esta escada mais convencional onde o basalto está sempre presente portanto pelo exterior o edifício é cinzento escuro ou preto e verde da cobertura do coberto verde das coberturas e no interior é cinzento e branco aqui uma vista da tal esplanada em que vemos esta linha de comieira que envolve isto é como se fosse aqui uma cratera de um vulcão e depois esta abertura e ali um vislumbre do mar e aqui a encosta do nosso edifício e aqui os plenos os plenos verdes e aqui uma fotografia uma imagem para terminar já estou a ficar com pouco tempo ainda tenho mais um projeto para vos apresentar se calhar até será o mais longo de todos mas vou tentar dentro do possível abreviar o projeto que vos trazia agora é o projeto de um outro programa um programa completamente distinto e igualmente difícil um pavilhão multiusos este pavilhão resulta também de um concurso público que a Câmara de Lamego lançou lançou e que nós concorremos e que felizmente tivemos a possibilidade de ganhar o concurso público é 2006 e o projeto ainda está em fase de execução nesta fase temos só o pavilhão executado porque o projeto é bastante ambicioso aliás nós na fase de concurso fomos um pouco além daquilo que era pedido e que era pretendido arriscamos e acho que também se calhar fomos compensados por isso daí que nesta fase esteja executado o pavilhão está agora em obra todo o processo de arranjos exteriores e zonas envolventes e outros pequenos edifícios que compõem a intervenção urbanística que constitui este pavilhão Lamego Lamego está como todos sabemos imediatamente ao sul do Rio Douro é uma cidade que em termos históricos acompanha de uma forma fiel ao desenvolvimento de Portugal e a criação a gênese de Portugal Lamego esteve sempre presente disse sempre sim tem um centro histórico com um património arquitetónico escultórico artístico e também paisagístico verdadeiramente notável e este projeto como todos mas este de uma forma se calhar mais especial exigiu da nossa parte uma abordagem histórica e contextual da cidade de Lamego porque o terreno e a intervenção estavam muito próximas da sua zona histórica e do seu espaço público mais emblemático à Lameda Nossa Senhora dos Remédios de uma forma muito sintética mas penso que é importante que percebam isto Lamego a gênese da cidade de Lamego assenta-se sobretudo no desenvolvimento dos bairros históricos este primeiro bairro situado à Cota Alta numa pequena numa pequena colina o bairro do Castelo onde estava centrado o poder político com sua torre de homenagem com a muralha e as ruelas estreitas de caráter medieval ligando a Cota Alta à Cota Baixa e na parte inferior da cidade uma zona mais plena mais fácil de trabalhar o bairro da Sé sede da igreja e do bispado dominada e organizada a partir de um grande eixo urbano marcante em toda a cidade de Lamego e peça única do barroco português tem várias designações chamam-lhe eixo barroco eixo Nossa Senhora dos Remédios Nossa Senhora dos Remédios porque temos aqui mais uma mata o Monte Santo Estevão que tem cá em cima o santuário Nossa Senhora dos Remédios um magnífico escadório uma alameda e tudo isto então é o bairro da Sé este bairro da Sé foi-se desenvolvendo ao longo da história os primeiros registros no século XII do início da construção da sua Sé Catedral uma das séries mais notáveis que temos cá em Portugal iniciou-se no período românico como eu tinha dito no século XII amplia-se no século XVII já no período gótico e é acrescentado este magnífico claustro renascentista já no século XVIII este conjunto de edifícios são, eu se calhar não vos expliquei isto bem mas o bairro da Sé neste primeiro troço está está delimitado ou está 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 formado está constituído por um conjunto de edifícios verdadeiramente notáveis igrejas a catedral edifícios ligados à igreja sobretudo à igreja e ao bispado hospital e uma série de palacetes solares esculturas e outras pequenas igreiras e capelas que de facto fazem deste espaço uma área notável com uma concentração daquilo que muitas vezes chamamos monumentos e edifícios históricos verdadeiramente invulgais já vos tinha falado da Sé aqui o antigo hospital que entretanto que entretanto ardeu já no século XIX só restou a sua fachada esta fachada será original foi reconstruído como teatro e mais recentemente o arquiteto João Carreira recuperou e reconverteu e tem hoje em dia uma programação bastante interessante do teatro Ribeiro Conceição aqui o edifício que era o passo episcopal o passo do bispo está aqui o bispo hoje em dia também o edifício barroco hoje em dia convertido em museu de Lamego um museu que também vale a pena visitar não só pela sua programação mas sobretudo pela riqueza do edifício e pelo seu claustro que está aqui instalado no interior um outro edifício notável tudo nesta envolvente nesta envolvente próxima o antigo seminário agora adaptado a messes oficiais é uma pena um edifício com esta com esta qualidade ser a mess a mess do exército que está aqui instalado em Lamego aqui nesta imagem conseguimos perceber a relação do tal bairro do castelo que se estende com o seu casaria as ruas medievais e que ligam abaixo ao bairro da Sé e depois um conjunto de solares que foram construídos entre os séculos XVII XVIII e XIX que vêm complementar a frente urbana a frente urbana que delimita este primeiro troço do eixo barroco aqui uma imagem da Alameda do eixo claramente delimitada por este conjunto e este alinhamento de tílias e depois pelo Monte Santo de Estevão que nos garantem uma perfeita leitura e um perfeito enquadramento do escadório de Nossa Senhora de Remédios até ao santuário na sua extremidade superior este é o espaço público por excelência principal e organizador e distribuidor de todo o espaço espinha dorsal de todo o espaço público da cidade de Lamego aqui a perspectiva contrária o bairro do castelo aqui o bairro da Sé a primeira fase que vos falei até o século XIX desde o século XII ao século XIX e a Alameda de Tílias e de Áceres e o escadório imponente quase com 700 de graus obra magnífica do barroco português que se não estando muito certos disto que se atribui o projeto original a Nicolau Nasoni a segunda fase de desenvolvimento da cidade infelizmente não teve a qualidade que foi maturando nos últimos sete séculos no século XX a cidade cresce de uma forma exponencial rápida novas ruas novas voluntarias novos edifícios muita desarticulação muita falta falta de planeamento muita falta de critério e também alguma falta de arquitetura constituem a frente urbana do que é o último troço da Alameda Nossa Senhora dos Remedios vemos aqui que ao contrário do que existe na primeira fase em que tínhamos um conjunto de solares um conjunto de edifícios que isoladamente funcionavam deixando grandes enfiamentos visuais e comunicações com os espaços envolventes aqui optou-se por uma frente maciça com uma volumetria excessiva e com uma arquitetura que não dignifica de forma nenhuma o local o nosso terreno para a implantação do pavilhão na fase de concurso está precisamente nesta charneira está nesta franja encostada à Cidade Nova confrontando aqui diretamente com a Alameda de Nossa Senhora dos Remédios na proximidade da mata e do escadório aqui encostado a um complexo de piscinas que entretanto já estava construído e aqui delimitado pela Ribeira do Coura uma pequena ribeira que de certa forma foi o que estancou o crescimento e o desenvolvimento da cidade para solo nesta fase aqui temos umas imagens do terreno que realmente não dignificam muito a sua envolvente temos aqui Ribeira do Coura maltratada os edifícios da Cidade Nova cresceram e pararam na Ribeira mas que têm uma atitude de traseiras isto é o sítio por onde elas deitam o lixo e por onde estão virados os espaços menos nobres das casas aqui uma vista já do escadório da grande praça e do grande espaço em frente à Alameda onde semanalmente funciona a feira e durante os outros dias da semana é um espaço que está vazio onde se estacionam alguns automóveis como podemos ver por aqui portanto isto de facto nesta zona central e tão nobre da cidade de Lamego funciona como um grande vazio urbano funciona como um espaço que está expectante que está à espera de uma nova programação e que sobretudo está à espera de uma frente urbana também que ajude a equilibrar a frente urbana já existente do outro lado do lado sul portanto e que nos dê um enquadramento e uma relação correta com a Alameda de Nossa Senhora dos Remédios que neste momento a leitura do espaço é extremamente difusa a pessoa perde-se a arquitetura é importante para definir limites para definir alinhamentos aqui o alinhamento da Alameda aqui parou e temos este grande vazio este grande vazio que importa que importa tratar e aqui temos um edifício interessante que ainda hoje a hora de almoço vinha confirmar com um arquiteto gigante que esteve aqui de manhã eu pensava que o edifício era do pai dele e como está registrado é um edifício do arquiteto Jorge Gigante mas o filho que esteve aqui que esteve aqui da parte da manhã confidenciou que foi ele que fez o projeto enquanto arquiteto no escritório do pai e é um edifício interessante pela simplicidade do desenho é um edifício de habitação social que inclusive foi distinguido com o prémio Carlos de Kulvenken prémio de arquitetura Carlos de Kulvenken portanto este este era o terreno que tínhamos a envolvente e a carga histórica que tínhamos era importante mas também havia a legislação a ter em conta não é neste momento Lamego não tinha um plano de o PDM estava em revisão mas tinha um plano de urbanização um plano de urbanização aprovado que faz figura legal e portanto aquilo que está aprovado no plano de urbanização não poderá em princípio nunca ser contrariado e de facto o plano de urbanização o que é que previa? previa a manutenção da feira naquela primeira parte do terreno que vimos encostado à Alameda e previa a construção de um pavilhão multiusos encostado ao pavilhão da feira previa ainda a ampliação do complexo de piscinas aqui neste setor encostado portanto aqui uma grande zona de equipamentos e a construção de um parque da cidade que acompanharia a riveira de couro e que desaguaria de uma forma um tanto ou quanto estranha aqui no interior deste quarteirão por trás do edifício do arquiteto gigante estes foram os nossos dados e foi a partir desta reflexão histórica e também uma reflexão internação do que é que era o terreno do que é que era o sítio do que é que era o lugar para tentar encontrar aquela tal ideia simples que andamos sempre à procura claro que esta esta ideia mereceu-nos e obrigou-nos a uma reflexão uma primeira reflexão sobre o programa preliminar uma reflexão crítica porque construir um pavilhão multiusos tem de longe um impacto muito mais pesado do que construir uma piscina ou construir o tribunal que há pouco tínhamos falado aliás basta se repararam a área de implantação e a área disponível para a implantação do tribunal que são cerca do tribunal do pavilhão multiusos que são cerca de 25 km² é uma área comparável e que tem uma escala semelhante a todo o bairro de Castelo portanto nós estávamos a intervir numa vasta num vasto talhão da cidade ainda por cima numa zona tão central portanto havia aí uma dupla por um lado uma oportunidade de fazer cidade em grande escala e de resolver ali uma série de problemas latentes daquela zona mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade nessa intervenção porque vamos intervir numa grande área que seguramente deixará um legado que nós queríamos que fosse importante para o futuro espaço público da cidade de Lamego e essa reflexão foi importante pensar o que é que é um pavilhão multiusos todos nós estamos habituados a ver nas revistas e nos livros nós nunca tínhamos feito nenhum pavilhão multiusos foi a primeira vez grandes edifícios normalmente estão isolados em territórios mais ou menos vastos desprovidos de grandes referências na sua envolvente grandes volumetrias com pés direitos neste caso nós tínhamos que ter um pé direito de 12 metros e meio é um grande edifício tínhamos que ter uma nave livre de pilares com 50 por 60 metros é uma grande volumetria e realmente a grande questão que se colocou mas como é que esta grande volumetria se vai encaixar aqui neste terreno como é que esta volumetria que está nesta posição de charneira e entre a Alameda entre a Praça da Feira entre o Parque Urbano entre as piscinas entre a Cidade Nova como é que nós vamos integrar este grande volume esse foi o grande desafio e a resposta que agora parece simples não foi assim tão fácil de encontrar mas passou por uma atitude muito simples que foi a seguinte nós tínhamos o parque tínhamos a Praça da Feira temos aqui a Alameda de Nossa Senhora dos Remédios tínhamos as piscinas e a Cidade Nova e a localização do PU do plano de urbanização previu o pavilhão mais ou menos nesse setor foi transformar aquilo que à partida poderia constituir um obstáculo urbanístico o pavilhão transformá-lo num espaço que tirando partido do desnível de cota que tinha desta praça da Praça da Feira para a Rua das Piscinas que era aproximadamente 6 metros encostar o pavilhão a esse desnível e ocultá-lo sobre um novo espaço público sobre uma nova praça e a partir quando tivemos esta ideia de não é enterrar mas é ocultar grande parte do pavilhão e criar uma passa criar aqui quase com interface uma rótula que articula todos estes espaços vimos que este seria o caminho agora seria uma questão de o conseguir encaixar de conseguir lá está mais uma vez moldar o programa àquilo que nós pretendíamos àquilo que era a grande intenção e a grande quanto a mim a grande solução urbanística para este problema muito específico aqui de Lamego como construir um pavilhão aqui tentando interligar estes espaços todos sem que ele constitua um obstáculo a única solução de facto é ele desaparecer sobre uma nova praça a praça é um interface que liga ao parque que liga à Praça da Feira que liga à Alameda de Nossa Senhora dos Remédios e que ligará também às piscinas que estão à cota de cima porque esta praça a parte de cima da praça está nivelada com a rua das piscinas e que se funde a própria praça se funde com o parque acabando aquela ideia um bocado estranha do parque vir rematar no interior do Quarteirão não, o novo parque urbano rematará nesta nova praça que tem um grande equipamento do que esse suporte no seu interior um pavilhão um pavilhão multiusos aqui uma imagem das maquetes portanto nesta fase aquilo que eu disse há pouco o que está executado é somente o pavilhão o pavilhão e um parque de estacionamento que nós propusemos no seu tardós tirando partido da diferença de cotas e como um equipamento um equipamento com estas características traz uma carga uma carga rodoviária pesada não é uma necessidade de cargas e descargas é uma necessidade de estacionamento para os espetáculos e para os eventos que aqui possam vir a surgir daí existindo a possibilidade de montar aqui um parque estacionante ainda para mais um parque que permite um acesso à cota baixa e permite um acesso à cota alta que em termos de fluidez de tráfego é muito que nos ajuda porque podemos entrar por baixo e sair por cima e não estar a conflituar aqui nesta zona mais central da cidade o parque urbano então que vem desaguar aqui à praça esta praça esta praça superior pois esta praça de uma forma natural desfragmenta-se e dilui-se numa grande numa grande escadaria que é a escadaria que praticamente constitui o alçado principal do pavilhão uma escadaria que ao mesmo tempo pretende ser uma homenagem ao grande escadório de Nossa Senhora dos Remédios com uma escala completamente diferente mas que sobretudo funciona como um grande auditório ao ar livre desta praça que também é uma praça multiuso nós temos um pavilhão multiuso e temos uma praça multiuso nesta praça que claramente tem duas zonas uma zona de sombra onde as árvores de Alameda se prolongam e entram pela praça dentro e ligam ao parque da cidade e uma zona mais árida uma zona polivalente para a realização de um sem número de eventos e de um sem número de instalações para o qual a escada ou este todo escadório funciona como auditório natural e este muro muito importante que se transforma em edifício faz o limite entre a rua das piscinas e a praça e cria aqui um cenário e uma frente urbana que vem dar o necessário enquadramento à volumetria e ao arranque do escadório para impedir aquilo que notávamos e que se via nas fotografias deste espaço funcionar como um vazio e da nossa perceção em vez de garantir este enfiamento desviar para esta praça e para esta entrada ao mesmo tempo a nova praça enquadra-se e procura valorizar o edifício do arquiteto gigante o prémio Lube Anken ficando a praça definida por estes três edifícios o edifício pavilhão multiusos o novo edifício comercial isto tem um conjunto de lojas à cota baixa tem um conjunto de lojas ali à cota baixa e um café ali suspenso na parte superior o pavilhão e o edifício do arquiteto gigante definindo este novo espaço público e aqui mais uma vez o parque urbano que em dois níveis um nível à cota inferior acompanhando a ribeira do couro e um nível à cota superior que vai ter à praça da rua das piscinas se relacionam com todo este novo espaço aqui umas imagens como não temos o projeto a obra concluída só temos a obra do pavilhão esta praça está neste momento em execução a praça que identifica que identifica o pavilhão o pavilhão aqui surge como um grande como uma grande pedra isto é como se fosse uma grande pedra uma grande pedra que se esfragmenta na escadaria no sentido da praça e que assume a sua volumetria na relação precisamente com as volumetrias pré-existentes da cidade nova que foram surgindo aqui encostadas à ribeira do couro esta praça e esta grande escadaria tem duas entradas bem marcadas que são os acessos ao pavilhão uma entrada que aqui não se percebe bem mas nos desenhos que vou mostrar a seguir perceberá é que funciona como uma praça desnivelada uma praça rampiada e porquê? porque nós para conseguirmos garantir aquela cota e o nivelamento com a rua superior das piscinas tivemos que enterrar a cota da zona de jogo do pavilhão e ao ter que enterrar o pavilhão porque nós só tínhamos aqui 6 metros de desnível mas precisávamos ter 12 metros e meio lá em cima tivemos que fazer um jogo de descidas e de desníveis que nos permitam aceder à cota da praça por uma rampa que é uma rampa praça que é uma grande rampa nem é uma rampa nem é uma praça é um misto das duas coisas que nos faz entrar no foia principal do pavilhão e ali uma segunda entrada que em vez de ser rampa já funciona por escada que poderá estar menos visível porque não tem esta praça na sua entrada mas que nós resolvemos marcar e afirmar por uma volumetria de um café-restaurante que também era um pedido do programa nós deveríamos complementar este pavilhão multiusos com um café-restaurante que deveria funcionar no seu espaço exterior assim esta volumetria que suspende e que se esvalença sobre a escadaria marca esta entrada e de certa forma veda à praça e protege-a do arruamento da rua das piscinas que funciona ali à cota superior aqui a tal praça desnivelada da praça principal que permite o acesso ao pavilhão e aqui uma vista no sentido do contrário a importância deste muro que de uma forma cenográfica delimita e fecha a praça com os seus espaços comerciais ao nível do rei do chão aqui uma perspectiva do parque urbano e da relação do parque urbano com a praça superior que está sobre o pavilhão aqui temos a planta de implantação muitas das questões eu já referi chama a atenção então aqui para a tal praça em rampa que marca e que nos define o acesso e a entrada principal no pavilhão e chama também a atenção da forma como o parque se funde na praça e a forma também como resolvemos as questões técnicas do pavilhão multiusos um pavilhão multiusos não se compara a uma piscina em termos de necessidade sobretudo de equipamentos de ventilação e de ar-condicionado é quase impossível alguns desses equipamentos não estarem na cobertura isto porquê? porque somos obrigados a ter sistemas de desenfumagem automáticos sistemas de de climatização que nos empurram obrigatoriamente alguns equipamentos e algumas máquinas para a cobertura tínhamos essa questão para resolver e tínhamos o problema da grande visibilidade superior que esta praça tem do monte de Santo Estevão e das próprias piscinas e ao mesmo tempo sendo uma praça não poderíamos lá ter equipamentos da avaque então a ideia qual é que foi? foi criar e também ainda tínhamos uma terceira questão que eu me estava a esquecer de referir que é a iluminação natural mais uma vez do pavilhão e a exemplo do que fizemos nas piscinas que tinha funcionado tivemos que recorrer à iluminação por lanternins e iluminação zenital assim desenhamos um conjunto de peças peças escultóricas que funcionam como peças de mobiliário urbano têm bancos são mais altos são mais baixos e têm formas diferentes que integram lanternins e ao mesmo tempo integram equipamentos da avaque e equipamentos de ventilação daí a praça estar polvilhada por este conjunto de elementos que a densificam e que fazem uma transição também e entrar ideias da praça da feira e a rigidez da praça da feira e o caráter muito mais orgânico do futuro parque e do arranque do parque urbano isto será um espaço e uma zona de transição é importante também dizer estas esculturas dão-nos muito jeito de lá estar porque como devem compreender isto é uma solução em termos estruturais extremamente ousada nós temos ali por baixo uma nave de 40 por 60 metros sem nenhum apoio que está apoiada nas laterais e temos aqui uma praça visitável uma praça pública por cima esta praça poderá em qualquer altura estar cheia de pessoas para um determinado evento portanto está sujeita a sobrecargas a sobrecargas especiais estes lanternins estas esculturas de certa forma já condicionam o acesso à praça porque a determinada altura já se falava na câmara e nós nessa praça podemos pôr lá cavalos e podemos pôr lá os costos e pode entrar um carro e podemos fazer exposições de carros nós nem tanto mas sobretudo os engenheiros começam-se a assustar com as sobrecargas e com os problemas que esta laje poderia ter porque temos aqui um grande vão quando começaram a surgir estas esculturas por uma necessidade mais técnica a parte técnica lá estavam os engenheiros que gravitam à nossa volta ficaram todos satisfeitos e pá essas esculturas vão-nos ajudar muito porque assim não entra lá nada não entram os carros não entram os coches e temos a certeza que o nosso dimensionamento está correto está seguro só um detalhe aqui do parque urbano que já está esta parte já está esta parte já está executada tem execução toda esta toda esta restante parte que se inspira muito também no sistema tradicional do muro do Douro nós temos aqui uma grande diferença de cotas desde a ribeira do couro aqui em baixo até a cota da rua em cima portanto nós de certa forma inspiramos nos socalcos em chiste e em granito que proliferam aqui na paisagem do Douro tão típica aqui de Lamego para desenvolver um parque urbano neste setor mais estreito com um conjunto de socalcos e com um conjunto de percursos uns à cota alta e que vão subindo até atingirem a cota mais alta aqui em cima e que relacionam de uma forma muito orgânica e muito fluida a praça superior ao futuro e novo parque urbano aqui a solução em termos viários passou pelo alargamento e pela definição do perfil desta rua o tal acesso ao parque de estacionamento e uma nova escapatória que não existia atravessando a ribeira do Cora e permitindo aqui uma ligação a nascente à cidade nova também aqui o novo parque vai ter uma série de pequenas pontes pedonais que vão permitir o atravessamento e a ligação da ribeira do Cora que era algo que anteriormente não existia passando rapidamente pelo programa temos então ao nível menos um o piso que está enterrado o piso da nave principal a tal nave que tem 40 metros por 60 metros e que tem um acesso para cargas e descargas em rampa que permite que qualquer camião ou qualquer até aqueles camiões com duplo com duplo atrelado podem entrar cá dentro para montar qualquer tipo de espetáculo que haja necessidade e temos a grande nave a nave nesta fase neste desenho está com as bancadas recolhidas que permite que todo este espaço seja utilizável para eventos de exposições até de concertos de congressos e o público pode ser cá em baixo tendo aqui uma bateria de sanitários de cada um dos lados pública precisamente para utilização quando estão ao nível do recinto este lado é vedado ao público toda esta franja e onde estão concentrados os balneários os camarins os vestiários as zonas de público as zonas de imprensa gabinetes de imprensa e todas as áreas que apoiam o funcionamento do espetáculo que aqui temos com uma entrada independente distinta das entradas do público à cota superior aqui um pedido que veio à última hora já depois de termos ganho o concurso alguém se lembrou que dava jeito de ter mais um auditório lá em Lamego e pediram-nos para encaixar no projeto um auditório com 150 lugares que conseguimos com algum exercício e surgindo de uma forma lógica associada ao foia principal integral debaixo da caixa da grande escadaria principal ligado e relacionado diretamente com o foia principal que aqui vemos as duas entradas que eu há pouco tinha mencionado o foia principal que está que está que está vedado não é vedado mas que estes são os elementos estruturais que nos apoiam a grande laje a grande praça que está colocada aqui por cima os elementos estruturais inclusive foram desenhados de uma forma inclinada para tentar reduzir ao máximo o vão que esta estrutura teria que suportar o auditório com acesso por rampa porque o auditório está semi-enterrado relativamente à cota do foia está à cota do recinto mais sanitários no piso superior que dão apoio às atividades do foia e aqui então as bancadas já abertas para outro tipo de espetáculos do género de basquetebol futebol de salão handball com aquilo que eu referi há pouco um conjunto de pequenas volumetrias que não deixam que quem está no foia veja e penetre diretamente no espetáculo tentando o mais possível interiorizar esta zona danada aqui a zona de administração e o acesso independente para os intervenientes no espetáculo que sejam atletas atores que entram aqui por esta entrada deixem esta escada aqui e estão diretamente naquela zona por baixo de toda esta área que é o parque de estacionamento que está então adoçado ao muro de tardós do pavilhão em que aproveitamos aqui um espaço que estava lá disponível que estava livre na escavação para construir o parque de estacionamento a planta superior os acessos do parque de estacionamento à cota alta as saídas de emergência do pavilhão multiusos que pelo facto de ter uma das bancadas completamente enterrada obriga as saídas de emergência diretamente para a cota superior para a cota da praça o café que suspende sobre a escadaria e os tais lanterninhos e espaços técnicos que funcionam como mobiliário urbano aqui um desenho do alçado e o corte aqui percebe-se bem a diferença de cotas cota da praça cota do auditório cota da nave cota intermédia das galerias que envolvem a nave principal e o parque de estacionamento em pisos desnivelados para aproveitar o mais possível a pendente natural do terreno de encontro à ribeira de couro e cá em cima as instalações técnicas aqui um grande teto falso nós também no pavilhão temos um um grande conjunto de infraestruturas que eu vou mostrar agora aqui nas fotografias seguintes aqui vemos o talude e o desnível que foi o muro de suporte que foi necessário fazer para conter as terras da rua das piscinas que passam a cota de cima aqui já a grande arena a surgir aqui uma perspectiva da escada e lá está mais uma vez está aqui vem presente a importância do detalhe e do trabalho do desenho das estereotomias neste caso neste caso é uma estereotomia de granito em que as pedras nos topos e na escada nas zonas de contacto e onde temos sempre um ângulo em que se vê a espessura da pedra essas pedras devem ser sempre maciças portanto todos estes topos e todos os degraus são feitos em pedras maciças mas depois este grande alçado que teria um custo enorme não é revestido a pedra maciça que seria mais verdadeiro mas aqui já podemos recuperar uma placagem de 3 cm que se relaciona perfeitamente com a pedra maciça que é colocada nos degraus e que é colocada nos cunhais e nos pontos mais sensíveis do edifício aqui o café que suspende sobre a escadaria que foi integralmente para ser mais leve integralmente construído em estrutura metálica os engenheiros quando já desesperavam para calcular aquele grande vão e todas as sobrecargas eu depois ainda tive que lhes explicar que afinal ainda ter um café lá pousado em cima em cima daquele grande vazado e aqui um aspecto da fase de construção dos espaços técnicos das tais esculturas que são revestidas a aço cortene e que no interior deixam ver os lanternins e áreas para colocação de máquinas de ventilação que vão precisamente insuflar ou extrair ar desses lanternins aqui uma perspectiva do pavilhão em fase de construção em que vemos que há aqui uma complexidade muito grande de condutas e de infraestruturas a funcionar no teto falso do pavilhão nós temos se não me engano cerca de um metro e meio de teto falso com umas galerias técnicas percorríveis que são estes passadiços para que os técnicos possam fazer a manutenção dos equipamentos e a verificação de todos os equipamentos e aqui uma já perspectiva já fotografias da obra concluída ou desta fase da obra concluída nós temos o parque precisamente acabado até aqui temos este arranque feito esta é a parte que cobre o estacionamento automóvel os muros estão-se a prolongar agora no sentido da Ribeira do Cora temos aqui a relação da cobertura da praça com as partes verdes com as partes mais duras mais de granito tudo isto que está aqui por baixo é parque de estacionamento e aqui temos o pavilhão colocado por baixo da praça que nós chamamos a praça das esculturas que foram elementos que acabaram por funcionar extremamente bem em termos plásticos que criam aqui uma série de meandros e uma série de percursos e uma série de relações interessantes sobretudo com quase o pai de todos eles não é a grande barreira o grande café que separa realmente a rua das piscinas e que veda e que cria aqui um espaço bastante mais interiorizado aqui o alçado o alçado monolítico pétreo não é de granito que se procura relacionar e ir buscar a escala das volumetrias pré-existentes na envolvente e que chegaram até a ribeira até a ribeira de couro a este alçado subtraímos algumas pedras para criar alguma iluminação em alguns espaços interiores mas também para criar algumas trocas de ar e algumas zonas temos aqui uma grande zona técnica e temos aqui alguns vãos que funcionam com grelhas como zonas para admissão e extração de ar aqui mais ou menos o promenor que estávamos a ver há pouco já concluído e aqui a entrada o edifício também está neste momento vedado por aqui ainda não conseguimos ter a leitura desta praça só este arranque estamos agora a construir precisamente tudo o resto o aço cortene é um material que ultimamente tem sido muito utilizado pela arquitetura eu cá em Portugal comecei a vê-lo na escultura sobretudo e depois alguns arquitetos começaram a utilizá-lo nós também é um material extremamente interessante sobretudo pela plasticidade que adquire na forma como vai envelhecendo e como vai e como vai adquirindo esta é quase como uma obra de arte é como uma pintura que é feita sob o próprio laço a forma irregular e pouco uniforme como a placa vai enfrujando e que depois cristaliza é extremamente interessante dá um efeito plástico extremamente interessante e penso que é um dos materiais que em termos de reabilitação urbana de centros históricos e de granito amarelo é um dos materiais que melhor que melhor liga e que melhor se relaciona com as peças de granito aqui mais algumas imagens da cafeteria a cafeteria só está também ainda construída pelo exterior porque ela agora vai ser concessionada e nós já temos o projeto interior de decoração da cafeteria portanto ela tem as caixelharias e a sua estrutura exterior totalmente terminada tem ali um vão que permite a partir da praça nós a partir da praça podemos entrar por esta cavidade e entrar no interior da cafeteria aqui mais uma perspetiva ali uma pessoa a subir e a entrar e a entrar na cafeteria aqui consegue-se perceber a importância do edifício do arquiteto gigante e a relação que ele vai criar com esta escadaria no fecho e nos limites visuais da futura praça e aqui algumas imagens do interior o tal átrio o lobby que tem por si mais escada por essa razão ele é inclinado e que faz ali um ponto de concordância e os tais pilares também inclinados para tentarem reduzir o mais possível o grande vão de 40 metros que tínhamos para vencer em termos estruturais na nave principal e aqui os volumes soltos estes feitos em viroque negro que funcionam de uma forma polivalente como bares como balcões de recepção como zonas técnicas de trabalho para apoio aos espetáculos que aqui vão sucedendo aqui quase de uma forma simbólica um grande vazado que inclui a rampa que permite a descida ao auditório portanto é quase uma descida a um espaço mais negro mais escuro mais introvertido como eu penso que deverá ser um auditório e aqui já os lanternins a garantirem uma boa iluminação natural pousados sobre a escadaria da praça principal aqui neste projeto aqui vemos os pilares o tal pilar inclinado que tem uma correspondência de um pilar inclinado também no outro no outro extremo do pavilhão para tentar reduzir este vão ao mínimo possível aproveitamos os pilares e a métrica dos pilares para fazer a iluminação artificial do pavilhão com rasgos de luz que se prolongam no alinhamento dos pilares em termos de materiais o pavilhão multiuso é muito monocórdico temos auto-nivelante em todos os pavimentos sem exceção com exceção do auditório e todas as paredes têm também mais uma vez como é nosso timbre um lambrim que as protege até aos 2 metros de altura um lambrim também em tinta epóxi o mesmo ral do pavimento quase sugerindo que do pavimento há uma viragem há uma viragem para o lambrim e há uma continuidade de material que é garantida por essa viragem aqui vemos os lentrnins iluminação natural os difusores da avaque e aqui umas colunas de som e aqui nesta imagem vemos a bancada telescópica completamente recolhida que dá uma leitura da nave completamente diferente estamos em baixo os tais pilares inclinados e aqui uma perspectiva já da arena com as bancadas abertas isto tem uma capacidade para cerca de mil pessoas exceto as galerias envolventes que também se pode assistir aos jogos e aos espetáculos nas galerias envolventes e aqui quatro grandes portões em cada uma das extremidades do campo que se podem abrir quando isto por exemplo funciona como uma feira em que todo este espaço é percorrível e utilizável aliás o verdadeiro conceito do pavilhão multiuso é isto mesmo é permitir que ele funcione num maior diverso leque de opções funcionais possíveis nós vamos ter aqui feiras a funcionar com stands e com exposições vamos ter concertos já tivemos concertos vamos ter congressos já tivemos um jogo mundial de handball uma das fases do mundial em que Portugal se está a tentar qualificar portanto a verdadeira essência de um pavilhão multiuso é isto mesmo é a sua versatilidade aqui os balneários este projeto foi desenhado em simultâneo com a piscina da povoação e ver se há aqui alguns elementos que são estudados para um e para outro projeto ao mesmo tempo aqui a zona de chuveiro de chuveiros os sanitários públicos comuns e aqui a tal rampa que eu há pouco referia de descida ao auditório que é uma rampa que ganha este restimento negro de viroque negro simbolizando precisamente a entrada num espaço mais introvertido mais recatado e mais e mais de penumbra não é como estamos aqui hoje que deve ser que deve ser e que deve funcionar um auditório e aqui uma imagem do auditório com a qual termino muito obrigado está tudo cansado suco pira sim e aí e aí e aí e aí e aí e aí Nós na extremidade do edifício temos uma escada técnica que eu não expliquei, mas que permite o acesso ao piso inferior que envolve os tanques. Portanto, os tanques têm um piso que eu não trouxe cá hoje, mas que está rodeado de equipamento, de filtros, sobretudo filtros. Os filtros têm que ser sempre colocados ao nível dos tanques para facilitar as trocas das águas com os tanques de compensação e com os tanques principais. Portanto, os tanques estão envolvidos por filtros, por zonas técnicas e pelos tanques de compensação que devem estar logo adoçados. Existindo uma galeria técnica no seu perímetro total e que é acessível ao nível superior para um alçapão grande para cargas e descargas. Imaginem que um filtro se avaria e é necessário retirar o filtro de lado baixo. Nós temos uma porta que permite um acesso, através de um alçapão, retirar esse equipamento do piso inferior e uma escada que está numa extremidade do edifício permite a descida diária para a manutenção diária dos equipamentos, dos filtros e das verificações que têm sempre que ser necessárias fazer na piscina. Não, não. Tem uma escada e tem um alçapão. É um grande alçapão ali logo junto à entrada principal na praça. É uma porta que está dissimulada, que não se percebe que está dissimulada no alçado, num daqueles volumes de vasal que estão dissimulados no alçado principal. Não, não. Aqui está salvaguardado. Nós tivemos muita dificuldade com isso. Foi, aliás, esta piscina em termos de aprovação nos Açores é um organismo regional, mas que é o equivalente ao Instituto de Esporto cá de Portugal, que é quem, IDP, penso que agora ainda se continua a chamar IDP, que é quem aprove este tipo de equipamentos. Nós desenvolvemos o projeto e na fase de projeto referenciámos que íamos fazer o pavimento em basalto e ninguém levantou nenhuma questão e nós ficámos todos satisfeitos, porque o basalto, por um lado, tem boas características, porque é abrasivo, antiderrapante, mas tem o problema de todas aquelas cavidades pequeninas, onde se podem alojar micro-organismos que dificultam a sua limpeza e a sua higienização. Depois tivemos problemas a seguir quando veio a Delegação de Saúde, que olharam para o projeto, mas não viram aquilo com atenção e vieram a seguir dizer que aquele pavimento não poderia ser, que tínhamos ali um problema por causa da lavagem e da limpeza, já depois de estar executado. Portanto, muitas vezes já é nesta a morte, não é? E nós estudamos uma solução, também exemplo, já tínhamos feito para um outro edifício na Universidade dos Açores, que é um selente que é passado por cima do pavimento, um selente que é transparente, que é incolor, portanto que garante que o pavimento mantenha aquele aspecto, perde alguma daquela rugosidade, não é? Mas continua-se a sentir a rugosidade, mas colmata aqueles pequenos poros que a pedra basáltica, neste caso, tem. E foi essa a solução de compromisso que tivemos que adotar relativamente ao pavimento. Relativamente aos lembrinhos, não levantaram problema, não levantaram problema nenhum. Porque a piscina é lavada à mangueirada, não é? Depende muito. Eu conheço o arquiteto João Correia, todos estes projetos, pavilhão multiusos, outras piscinas também que já fizemos, passam todas pelo arquiteto João Correia e depende muito do dia. E da atenção que é posta também na análise dos projetos, porque é verdade, não é? Nós enviamos o projeto, apesar de especificarmos que o revestimento do cais vai ser em basalto da região, pronto, para muita gente aquilo passa ao lado. Outras pessoas mais conscienciosas irão ver como é que é o basalto, se cumpre, se não cumpre, qual é o grau de abertura e de porosidade que o basalto tem. Lá está. Depende de quem está a analisar e do cuidado que muitas vezes as pessoas põem nessa análise. Embora eu considere, pronto, e aqui entre nós estamos a conversar, que aquilo funcionaria perfeitamente bem para como estava, porque a lavagem em mangueira elimina tudo e o basalto é muito, muito confortável. Não sei se já tiveram essa experiência. A maior parte das piscinas exteriores, e que existem muitas nos Açores, que são aquelas piscinas que estão encastradas na paisagem, tem os pavimentos em basalto e é muito agradável andar em cima daquele pavimento, porque é antiderrapante e é um pavimento que facilmente se vê quando é que está molhado, quando é que está seco, não há riscos de escorrer delas, e é um pavimento que rapidamente aquece. É uma pedra basáltica, é uma pedra quente. Não temos aquela sensação de estar a calcar algo de frio, desagradável. Portanto, acho que é um disparate, mas pronto, fomos obrigados a colocar esse selente. O que é que está acontecendo? Não, este projeto, quando nós desenvolvemos o concurso, já tínhamos noção da dificuldade que íamos ter na cobertura. Aliás, por isso é que antes mencionei a análise crítica que fizemos ao programa preliminar e quais é que seriam as grandes condicionantes do projeto em termos técnicos. E nós, na fase de concurso, já sabíamos que se queríamos ter ali uma cobertura, que íamos necessitar de ter alguns equipamentos técnicos na cobertura. E a ideia das esculturas surgiu logo na fase de concurso. Não tinha, era o apuro do desenho que tem agora na fase final de execução. Mas o Ascorten também já vinha desde a fase de concurso. O que aconteceu nesta obra é que isto era uma obra que depois entrou num esquema de... Não é bem concepção-construção, mas é quase uma concepção-construção, em que o empreiteiro tinha um budget e que se comprometeu a fazer aquele pavilhão por... Eu agora não lhe posso, mas se salvo o erro, 17 milhões de euros, ou 17 milhões e meio de euros, agora já não lhe posso precisar isto exatamente. E comprometeu-se a fazer aquele pavilhão, chave na mão, e depois teria que se entender com o arquiteto. E nós tivemos ali muita negociação e tivemos que andar para trás em muitas coisas para conseguir tirar benefícios de outras. Isto não é normal ocorrer numa empreitada, por exemplo, no pavilhão, no Palácio da Justiça ou nas piscinas, era uma empreitada pura e dura, em que se nós tivermos e que temos que ter um bom projeto de execução, exaustivamente detalhado, os nossos projetos, quando saem do nosso escritório, saem exaustivamente detalhados. Não há nada que esteja por pensar ou por resolver quando se lança a empreitada. Porque só assim é que nos conseguimos defender. Porque senão, hoje em dia, e de acordo com a legislação, não somos altamente penalizados com erros e omissões ou com trabalhos a mais. Portanto, há que ter essa consciência de que um projeto, e sobretudo uma obra pública, não quer dizer que as privadas também não funcionem assim, o projeto tem que sair das nossas mãos, bem promenorizado, bem medido, e bem orçamentado e bem organizado o seu caderno de encargos. Daí que nós até tínhamos, já de há quase há 10 anos atrás, alterado e criado dentro do nosso próprio gabinete, um departamento só de medições, de orçamentação e de organização de caderno de encargos. Porque assim temos a certeza que quem está a fazer, e que são arquitetos, são arquitetos que estão a fazer esse trabalho, quem está a fazer esse trabalho percebe o projeto, acompanhou o projeto desde a sua nascença, conhece a promenorização, conhece o detalhe, portanto, só assim é que nada poderá falhar. Caso contrário, os projetos que fazíamos anteriormente, que mandávamos medir, orçamentar e fazer cadernos de encargos fora, havia uma pessoa que vinha, que tentava entrar dentro do projeto, mas que não estava de corpo e alma com o projeto, como está todo o nosso gabinete e como estamos todos os arquitetos que lá trabalhamos, portanto, que necessariamente falhava aqui, falhava ali, e depois não havia forma legal de o responsabilizar, porque a responsabilidade depois era sempre nossa. Posso-vos dar alguns exemplos de obras de grande complexidade que fizemos, como, por exemplo, o edifício na Vodafone, no Porto, em que é um edifício que, em termos de inovação, tudo é diferente, desde a porta à janela ou ao desenho da fachada, tudo é diferente, e era um contrato para um particular, era um contrato que não era um contrato português, era um contrato feito pela Vodafone Londres, e que nós, naquele edifício, tínhamos de ter zero, zero, de erros e omissões ou trabalhos a mais, porque qualquer coisa que fosse acima, éramos nós que pagávamos. Claro que também tivemos que fazer um seguro que nos assegurasse disso, mas conseguimos chegar ao fim da obra rigorosamente dentro do budget, e esse tem sido o nosso princípio e o nosso lema para todos os projetos que abordamos. Inclusive, tivemos a oportunidade agora de fazer um projeto com a Parque Escolar, uma escola, em que também há um rigor muito grande na execução orçamental, e nós, inclusive, agora estamos a trabalhar ao contrário, também tínhamos um projeto com o orçamento, eram 17 milhões de euros, e nós estamos a conseguir, e a obra já está a meio, agora parou por questões conjunturais do país, mas nós vamos tirar 10% ao custo global da obra, ou seja, a obra foi lançada por um valor, e nós vamos fazer um esforço em obra para lhe retirar, e para lhe conseguir retirar 10%, para que ela fique 10% abaixo do budget. Portanto, até estamos a funcionar ao contrário. O Palácio da Justiça foi um concurso. O das Piscinas da Povolvação foi um convite direto do Presidente da Câmara, até tinha referido isso, ficamos surpreendidos de termos sido convidados, mas como já tínhamos feito alguns trabalhos lá para os Açores, o Presidente veio ter connosco, tinha uma empresa municipal que lhe permitia, isto era um projeto cujo veículo de construção era uma empresa municipal, que lhe permitia adjudicar-nos o projeto diretamente, fazer-nos o ajuste direito, e pronto, e assim foi. Mas posso-vos dizer, e como estou aqui a falar, sobretudo para os estudantes, que nós, eu e o meu sócio, nós iniciámos o nosso percurso há cerca de 14 anos, e não tínhamos ninguém que nos apoiasse na área da arquitetura. Muitas vezes temos um familiar, por mais distante que seja, um amigo, nós começamos praticamente do zero, e começamos pelos concursos. A única coisa que nós fizemos nos primeiros anos de carreira foi concursos, não fizemos mais nada. Não tivemos ninguém que nos entregasse trabalhos. Trabalhos, de vez em quando, alguém se lembrava, olha, não queres fazer esta loja, olha, podes-me vir aqui remodelar o apartamento, mas eram tudo coisas que nos pediam amigos e colegas que nós nem nos sentíamos à vontade para cobrar o que quer que seja. Mas todo este trajeto, e que eu não sei se estava cá, mas eu ofereci aqui dois livros à Universidade para aumentar o espólio de biblioteca que sei que estão aqui a desenvolver e a criar, são duas monografias nossas, que fazem precisamente um registro desde esses primeiros tempos e primeiras obras. Eu acho que o concurso público continua a ser a forma privilegiada e a forma correta da encomenda pública, sobretudo, ser distribuída cá em Portugal ou em qualquer local. E também começo a perceber, e a experiência profissional tem-me dito isso, que a grande encomenda privada também funciona por concurso. É um concurso privado. Por exemplo, eu estava há pouco a falar do edifício da Vodafone, que é um edifício privado, que eles poderiam chegar perto do arquiteto Sisa em encomendar o projeto, ou de um nome sonante, se não quisessem, um arquiteto português, mas eles decidiram fazer um concurso e convidaram 50 gabinetes portugueses. Portanto, a privada, nos grandes projetos imobiliários, e não só, também começa a fazer concursos, neste caso por convites. Baseiam-se no mercado, vêm os arquitetos que terão mais qualificações na perspectiva e na ótica deles e fazem esses convites. Obrigado. 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 Eu, relativamente a isso, eu infelizmente, e digo infelizmente porque se calhar gostaria de ter feito mais escolas, apesar de termos algum currículo e de em todas as fases termos entregado currículos à parque escolar para ver se podíamos integrar a equipa de elite que andava a fazer escolas por todo o país, só nesta última fase, e se calhar porque as escolas eram muitas e os gabinetes estavam a dar respostas eram poucas, é que nos convidaram para fazer uma escola. O que eu lhe relatei é o que se passou connosco, não consigo precisar exatamente o que é que se passou com os outros colegas. O que eu lhe posso dizer é que a parque escolar, há aqui dois momentos em termos de números que vieram a público, sobretudo relativamente à parque escolar. Há a primeira previsão que é feita pela parque escolar e que é entregue ao Ministério na altura em que querem lançar o programa de realização das escolas, que avançam com números absolutamente ridículos e absurdos, e depois quando realmente começam a montar as primeiras escolas de piloto e se apercebem do verdadeiro custo que uma reabilitação vai ter, e entram em valores estimados por metro quadrado mais realistas e mais adequados também ao nível de equipamento e sobretudo ao nível de sofisticação técnica que as escolas hoje em dia são obrigadas a ter. E o que eu lhe posso dizer é que quando a parque escolar atingiu e viu que realmente o valor por metro quadrado ou por aluno seria aquele X, estabeleceu para cada escola um patamar. Estabeleceu para a nossa escola 17 milhões de euros e terá estabelecido para as outras escolas qual é que seria o patamar máximo. Claro que um arquiteto tendo 17 milhões de euros para gastar na escola, tenta trabalhar na resente, não vou pensar não, vou fazer uma escola por 15 milhões. Começamos a trabalhar, começamos a desenvolver as nossas soluções, às vezes acontece-me como aconteceu nas piscinas, que temos soluções que são caras demais e que temos que recuar. Ali o nosso objetivo, com o nosso departamento de orçamentação e sempre verificado, que eles nisso também eram rigorosos, verificado pelo departamento de orçamentação da parque escolar, fizemos o nosso trabalho e fomos adequando o projeto aos tais 17 milhões. O que é verdade é que a obra foi lançada, foi concursada, os concorrentes apareceram todos abaixo da base, eu não sei dizer exatamente por quanto é que a obra está adjudicada. O que lhe posso dizer é que de erros e omissões na nossa escola de arquitetura temos 1.537 euros. 1.537 euros é o nosso valor de erros e omissões, portanto, o valor reclamado pelo empreiteiro, o valor reclamado pelo empreiteiro é superior, feitas as reuniões de concertação, o valor que ficou definido como Barbosa e Guimarães têm de erros e omissões naquela escola pelo empreiteiro, que o empreiteiro não dá nada a ninguém, os empreiteiros não dá nada a ninguém, isso todos nós sabemos, são 1.537 euros. As especialidades, que não são da nossa responsabilidade, têm um valor de erros e omissões ligeiramente superior, mas a parque escolar obriga a que nós, durante a fase de obra, que consigamos encaixar esses erros e omissões no budget que está limitado para o valor do projeto. O grande desfazamento que vem a público é realmente, entre o valor que realmente as escolas custam e o valor que a parque escolar chegou depois de fazer as primeiras escolas piloto, contra aquele primeiro valor que eles tinham estimado, como muitas vezes nos aparece em clientes, quer fazer uma casa por 100 mil euros. e depois aparece-nos com um programa de 800 metros quadrados. E o problema ali foi o mesmo, queremos fazer muitas escolas, temos que abranger as escolas todas, só temos aquele dinheiro, pronto, vamos dividir o dinheiro que temos por um número de escolas, dê um valor por metro quadrado baixíssimo, pá, não interessa, agora temos a que andar com isto para a frente, depois logo se verá. E na minha perspectiva, apesar de ter entrado neste comboio quase no fim, que eu nem consegui ainda acabar a escola, ela está parada por falta de verbas a meio na primeira fase, esperemos que a segunda e a terceira fase concluam no início do próximo ano. Espero que a obra se conclua, mas este é o meu entendimento de quem realmente já entrou um bocado tarde neste processo. Muito obrigado a todos.